Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a saudade aperta É quando seu dedo aperta Na palavra que me exceta E deixa minha raiva sempre Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz ver E aí que moro perigo E aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fudido E aí que moro perigo E aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo E aí que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fudido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido